Tá fazendo uma boa prova até então Opa, opa, opa A candidata faltou equilíbrio ali na E com relação a outra candidata Ela foi bem ali, ela Fez a prancha ok Candidata aprovada A colega dela ali batendo palmas Mais uma candidata aprovada A outra candidata ficou muito nervosa ali Acabou errando a primeira curva A curva de entrada na pista